Vamos fazer um desafio pra você, eu vou juntar, bom também eu não conta porque não tenho nada, mas vou juntar tudo que eu tenho, que eu construí na minha carreira, com tudo que você que tá ouvindo a Band FM tem, você pode escolher cinco amigos seus, junta todo o dinheiro que esses cinco amigos conseguiram, vamos juntar tudo, tudo, não vai chegar nem perto disso que eu vou te falar agora. Essa pessoa que eu vou falar, tem duas fazendas que são focadas no agro, na criação de gado, uma delas, uma delas, ele pagou 275 milhões de reais, ele também é dono de frigorífico, que dá uma grana, eu anotei aqui, tô vendo a colinha, ele tem uma empresa no ramo de alimentos, que concorre com um mercado que é muito famoso, também é dono de um aplicativo que vende ingressos pra shows em todo o território nacional, ele tem uma marca de roupas próprias, em uma das cidades deste país ele tem três mansões, sendo que uma delas ele pagou 30 milhões de reais, carro, carro, tem Mercedes, tem Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, um iate que vale 25 milhões de reais, e um jatinho que vale 250 milhões de reais, e tem o título de embaixador, senhoras e senhores, Gustavo Lima, Gustavo Lima, e eu não tô falando mal de você não, fala mal de mim pra vários amigos meus, não, tô falando é bem cara, mas não vamos chegar nunca, saúde do saco, daqui a pouco na Banda,